E aí galera, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês, mais um videozinho aqui de oficial e a partida já achou, cara. Vamos lá, vamos ver o que vai vir aqui pra gente. Boa. Hoje eu vou estar jogando aqui de Scar, mano. Resolvi jogar de Scar hoje. Tá até na continha fake aqui, mano. E vamos lá. Vixi, o outro time tá forte, hein. Rapaz. Ah, mano, aquele scriptzinho ali é uma femalipulante, cara. Vai dar ruim isso aqui, hein. Mano, eu nunca mais joguei esse A, tava no CS. Sem nem me movimentar. Faz parte, cara. Ó, off não tem jeito, é o cara ali atrás. Boa. Tomou na cara. Vamos comer ele. Oxi. Como assim, mano? Olha onde o cara tá. Ah, femalipulante. Tá aqui, ó. Boa. Mano, eu joguei uma Grey contra esse fofinho em sexo, cara. Ele matou 24, mano. Eu matei 15 e ele matou 24 contra mim, mano. Dá uma olhada aqui, ó. Um cara ali. Subiu aqui pro... Pro terceiro. De acordo com o que eu ouvi, né. Não sei muito bem... Ó, o cara tá 444 dias sem logar, hein. Não sei exatamente onde marcar aqui jogando de out, cara, mas... Vamos lá. O cara já desceu aqui, ó. Boa. Matou a femalipulante. Obrigado, cara. Boa. Só falta um. Esse morreu... Escritório. Beleza. Coca. Será que já tá na Coca? Será que entrou tanque? Não tá. O cara tá aqui, ó. O cara falou pra mim ir, mas... Os caras tão aqui, ó. Os caras vieram da Coca. Ele entrou tanque, certeza. Bom, os caras tão dando a volta lá. Então eu vou dar uma olhada aqui. Ele pode muito bem ter entrado tanque. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O caracol, ó. Tá aqui embaixo. Ali, ó. Eu escutei os passos dele no caracol, mano. Cara, é muito ruim você jogar com uma coisa que você não tem confiança, tá ligado? Mano, o céu é muito fodido. 80 mega e laga. Ah, mas aí... Bom, não sei, né? Não era pra lagar com 80 mega de internet. O cara tá aqui em cima já, mano. Tinha que vir alguém me ajudar, cara. O carinha ali. O cara pode descer aqui, né? Quando ele desce ali sem eu ver... Beleza, plantou no tanque já, velho. Mas vai vir alguém aqui, mano. Ele não veio, cara. Achei que o cara do terceiro ia descer. Nossa, matei ainda. Ainda consegui lotar o cara, na verdade, né? GG. Ah, agora que eu vi você aí, Lubu. E aí, mano? Tá no outro time? Vamos lá. Cara, a gente tá 6-0. Como assim, velho? Acertei um tiro. Vou ficar aqui, mano. Tá aqui já. Tá red. Ah, GG. Escritório indo coca. Nossa, eu fui na confiança de pegar o multi-kill, cara. Agora eu não sei se o que é uma... Ah, o cara já quitou, mano. Sério. Mano. Eu não tenho sorte, cara. Se contabilizar de ontem até hoje, eu joguei pelo menos aí umas 7 partidas seguidas. Peraí, deixa o cara... Nossa. De ontem pra hoje eu joguei umas 7 partidas seguidas sem conseguir terminar com todo mundo no time, cara. Com todo mundo na sala, no caso. Ou que tava do meu ou que tava do outro, mano. Complicado, cara. Tem um cara aqui. Beleza. Red é onde? Carro. Ah, mano. Eu não gosto de gravar contra a 4, mano. Mas vai ter que ser assim, cara. Toda partida que eu jogo... Como assim foi escritório, velho? Nós tá aqui. What? Oxe, dá onde? Vou subir aqui, mano. Deu que der. Nada. Ah, esse jogo é lagado, né? Vou continuar gravando assim mesmo, cara. Porque se eu parar de gravar toda vez que tem 4 no outro time, mano... Eu não consigo partida nenhuma, tá ligado? Toda partida acontece isso, velho. Sem exceção. Tá, Red já. Assistência, boa. O cara tá trocando tiro aqui. Mano, Smoke só atrapalha, velho. No Combat Charming só atrapalha. Cara, eu vou voltar. Vou voltar e tentar ajudar o maninho ali, mano. O outro do meu time rushou pelo tanque e foi caminhão. Então não vai ter ninguém no tanque. Terceiro andar, beleza. É, agora eles vão querer marcar pra gente... Tomar pra eles. Ah lá, o cara já tomou 2 lá, mano. Eu vou voltar. Ah não, o cara já voltou? Beleza. Sério. Rapaz... É, aí eu pinei, cara. Aí já quitou mais um do meu time agora, entendeu? Mano, você é louco, velho. Início da rodada. Eu também perdiu esse round por minha causa. Eu pinei demais no carinha ali, mano. Isso que é foda você não saber... Controlar direito. Tem um cara aqui, eu acho. Nossa, que rajada. Que rajada. Ele é... Certeza que ele abriu o scope e acertou todos os tiros, velho. Eu não passo no meio. Ah não, é do carinha do time. Tem mais um meio. Tem aí, tem aí, tem aí. Boa. É, mano, acho que a gente ainda vai acabar perdendo isso aqui. Tentar jogar mais de boa, mano. Senão a gente vai perder. Era pra gente tá com um round a mais, né? Se a gente tivesse... Uma vacalhada ali. Era pra mim ter ajudado o cara. Demorei muito pra dar o TP com ele. O cara aqui. Ok. Sério que essa need me pegou ainda, cara? Tá aqui, ó. Boa. Boa, cara. O cara é lagado. Escritório. Não posso dar muita cara porque eu tô red, mano. Realmente, onde? Fala escritório. Quem sabe ele vai e costa lá. Nossa, ele voltou, mano. Eu não vou arriscar, não. Eu tô red. Mas, cara, que... Ah, mano, que susto, velho. Na verdade, eu olhei pro celular, cara. Eles me mandam mensagem. Olhei pro celular. Não ri, mano. Vi o cara. Dei teco. Net me pulou pra trás. E o que o contou? É. Tá lagado, né? Nossa, eu olhei pra baixo aqui, né? O celular tá na minha frente. Mas tá bom, vamos lá. O cara tá aqui de novo, ó. Dois carros, vou lá. Vai, tá plantando já. Vai subir aqui, ó. Oxi! Ah, mano, o cara bugonete, velho. Bugonete ou lagô, mano. Olha como que eu morri, velho. Olha como que eu morri. Morri, tipo... Meu Deus, velho. Espero que isso não seja bug de net, cara. Vai ser aqui de novo. Tem dois caras ali, ó. Olha lá, tão vindo. Que eu posso tomar a nade, cara, também. Olha lá. Boa. Boa. Terceiro. Olha ali, ó. Tá em cima ainda, eu tô ouvindo o passo. Terceiro, beleza. Desce. Desceu a escada. Foi o escritório? Beleza. Matou, nice. Esse tava aqui em cima, mano. Tá em escritório também? Eu vou confiar, hein. Tá não, cara. Meu Deus, velho. Melhor eu confiar no meu fone. O Lobo tava lá em cima, cara. Mano, ele tá lá em cima ainda, cara. Eu tenho quase certeza. Que ele tava aqui, ó. E ele não quebrou a parada aqui. Vou esperar, cara. Plantar tanque, a gente vai lá. Beleza. Não tá em escritório mais não. Fechou. Vai, Lobo. Planta aí, mano. Se caso você estiver no tanque. Eu acho que ele tá no terceiro, velho. Buraco? Carro? Eu falei? Eu falei que ele tava no terceiro? Bom, eu acho que tava no terceiro. O cara falou buraco, depois carro. Não sei se ele veio do terceiro. Acho que não, porque a janela não tava quebrada, né? E não fez barulho quebrando. Ó, eu vou ficar aqui, ó. Marcação de boot, ó. Boa, cara. Hum... Escreio. Femali. Dar o tempo aí de passar a Femali. Mano, a marcação do maninho aqui, ó. Indo caminhão. Caminhão é foda, hein? Esse maninho aqui, ó. Já vi ele várias vezes jogando. Ele só joga assim, mano. Boa. A Femali deve tá meia vida, cara. Acho que plantou aí mesmo. Foi, foi aí mesmo. Ah, na frente. Esquerda, 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 esquerda. Ali, ali. Come, cara. Come, come. Boa. Olha que dá. Tá em cima, mano. Ah, não sobe lá não, cara. Finge defuse. Finge defuse. Ah, mano. Ah, cara. Dava pra ele ter ganho de boa. Quando é assim, cara. Finge defuse. O cara falou que ia fingir, mas demorou, né? Vou tentar não morrer agora. Se o que ficar 6x6, a gente vai perder. O carinha já avançou. Mata alguém. Meu Deus. Ninguém marcando o tanque, velho. É, mano. Eu acho que a gente vai perder. Boa. Matou um. Tem cara no tanque. Beleza. É agora, hein? Tá aqui. Eu tô muito red, cara. Isso, cara. Vai na frente. Tava aí. Vou com você pra você pra ajudar qualquer coisa. Tá, eu vou voltar pra lá. Dei tiro nesse. Beleza. Tá aqui, ó. Nice. Acertei ainda. Obrigado, cara. Era pra falar obrigado. Falei que belo tiro também. 21 pontinhos. É isso aí, pessoal. Videozinho diferente aqui hoje. Resolvi fazer discar. Como eu disse, cara. Foi mal aí pela... Por quatro pessoas, né? Quatro em cada time. Mas não tem o que fazer, cara. Toda a partida que eu tô jogando tá acontecendo isso. Como vocês sabem, né? Eu não tenho muita experiência com alt. Mas, de qualquer forma, espero que todos tenham gostado. Fechou? Como eu sempre digo também. Se você gostou, se inscreva no canal. Pra tá sempre recebendo os vídeos novos, né? E... Deixa o seu like se você gostou também. E seu comentário. Fechou? Valeu a todos. E até a próxima. É nóis. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.